o dia galerinha ligado no canal profissão repórter tudo bem hoje a gente está começando o dia que bem saudável aqui fazendo uma caminhada e o ryan e fazendo esse vídeo aqui para divulgar o nosso blog blog do canal profissão repórter é em cima e no banner do canal tem lá um b bzinho um ícone de zinho laranja chama blogger você clicar lá você vai estar conhecendo um pouco do nosso trabalho no blog e que eu costumo fazer nesse blog postar notícias diárias nesse blog que está aqui no canal porém eu tenho outros tem outros projetos na internet aí fala sobre emagrecimento saúde é o bem estar com a família é o que mais bem estar no relacionamento existe vários temas pessoal então peço que vocês colaborem com o nosso trabalho tá ok é mesmo que você não não se interesse por notícia é notícia diária algumas notícias interessantes relevantes vou estar colocando lá no blog todos os dias só que eu vou atualizando o pessoal que estiver interessado dá um clique lá tá e pra quem não conhece o nosso canal aí nosso canal ele se destina a flagrantes diários aí que a gente faz no dia a dia no trânsito que acontece com a câmera acoplada no para brisa do veículo eu costumo registrar alguns flagrantes aí no meu dia a dia e postar aqui no canal é agora eu tô com esse novo projeto aí do blog né e esse blog aí pra pra divulgando mais o meu trabalho só está conscientizando o pessoal aí também frente às leis de trânsito a deixar o pessoal atualizado aí com as notícias diárias relevantes que eu acredito que possa auxiliando algumas pessoas que utilizam nosso canal aí de uma certa forma e é isso galera tá ok é só tem agradecer a todos que estão inscritos no nosso canal quem não tiver escrito se inscreva ok se inscreva no nosso canal curtam nossos vídeos e compartilha os nossos vídeos aí com os familiares os parentes mas agradecemos isso daí ajuda ao crescimento do nosso canal tá ok galera colabora com o crescimento do nosso canal com a divulgação do nosso canal e com o nosso trabalho obrigado a todos um abraço forte fiquem com deus e um ótimo dia até mais tchau tchau